Já vou abrir para aqui chamar Cláudio Prisco Paraíso, porque é o seguinte, o assunto das últimas horas tem sido a decisão contra o ex-presidente Lula, que não vai ser candidato, e agora o que chamou a atenção foi o voto do ministro Edson Fachin, né Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos e amigas. Doutor Jorge, direto ao telão. Aqui os personagens, o quarteto. Sua Excelência Lula da Silva, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que é data vice de Lula e que vai assumir a candidatura. O relator da matéria no Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. E o último, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que também integra o TSE, Edson Fachin. Que papelão. Mas que vergonha. Fachin claramente quis fazer uma média com a comunidade petista, da qual ele já fez parte no Paraná, inclusive com discursos muito enfáticos em favor do MST. Ele que lá atrás declarou voto a Dilma Rousseff, que o nomeou. Aliás, ele vem, vai indo, vamos observar daqui para frente, ele vem indo muito bem, tem agido muito bem na Operação Lava Jato, com firmeza. E a sensação que dá é que quis fazer uma média com os petistas. A sensação que deu é que quis fazer uma média com os petistas. Essa que é a grande verdade. Uma bela de uma média, depois de ter colocado petistas na cadeia, depois de ter se posicionado firmemente. Agora, vem com essa conversa mole da recomendação da ONU. Ora, Barroso foi claro. Essa recomendação não tem nenhuma validade legal, juridicional, jurídica, nada. É uma questão meramente administrativa. E aí ele embarca nessa canoa com um voto que envergonhou os brasileiros, porque a decisão tinha que ter sido unânime. Aliás, vale lembrar que dessa formação do Tribunal Superior Eleitoral, temos dois catarinenses, dois, entre sete. Jorge Mussi, que também é corredor-geral da Justiça Eleitoral Brasileira, nessas eleições, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e o advogado Admar Gonzaga, também catarinense e também florenopolitano, que votaram com firmeza. Firmeza e personalidade que faltou a Edson Fachin. E o pior de tudo, Fernando, é o seguinte, é que agora, pela manhã, ia ter uma reunião na Polícia Federal, que foi transformada em comitê do PT Trabalhadores, onde Haddad, juntamente com a presidente do partido, Gleice Hoffman, ia definir como é que ia ser. Se Lula ia recorrer ainda, usar todos os artifícios para manter o seu nome na pauta ainda, ou se, eventualmente, já ia abrir para Fachin. Quer dizer, qualquer preso só recebe familiares ou advogados. Lá virou uma reunião de comitê de partido, em plena Polícia Federal. Quer dizer, Lula da Silva está passando de todos os limites aceitáveis, está querendo tumultuar o processo eleitoral, e está prestando um desserviço ao país. E ele, como ex-presidente da República, é inconcebível esse comportamento, meu caro Fernando.